O que me traz à tribuna na tarde de hoje, Sr. Presidente, é a história de três amigos e um sonho. O sonho de promover a cultura em sua cidade e a comprovação de que, como disse Raul Seixas, sonho que se sonha junto facilmente vira realidade. Pois bem, Sr. Presidente, em 2009, Carlos Eloy, da FM Itabaiana, o Norino Júnior, da Perfil, e Jamson Machado Góes, da ITINET, realizaram, no dia 16 de outubro, o primeiro encontro literário em Itabaiana, Sergipe, com a inestimável ajuda de intelectuais como Luiz Antônio Barreto, em memória, Jorge Cavalho, professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, Domingos Pascoal de Melho, da Academia Sergipana de Letra, Antônio Saracura, escritor nascido nos povoados de Itabaiana e da Academia Itabaianense de Letras. Deste encontro, Sr. Presidente, nasceu em 2011 a primeira Bienal do Livro de Itabaiana, que aconteceu durante um único dia na Associação Atlética do Município e foi um sucesso absoluto. Na ocasião, foram lançadas 33 obras de autores sergipanos, abrindo a perspectiva de difusão do trabalho literário a partir da comercialização de cerca de 500 títulos. Em 2013, com os mesmos organizadores e curadores, agora mais fortalecidos, e contando com o empenho e a colaboração das Academias Municipais de Glória, Tobias Barreto, Lagarte e Itabaiana, já em franco funcionamento, o diálogo com as escolas, com os intelectuais e artistas de cada cidade tornou-se mais efetivo. Foi diante dessa perspectiva, Sra. Senadora Ana Mélia, que, em 2013, aconteceu a segunda Bienal do Livro de Itabaiana, de 17 a 19 de outubro daquele ano. Durante os três dias do evento, 88 escritores lançaram cerca de 113 títulos e mais de 1.500 livros foram comercializados. Sem contar que mais de 5 mil pessoas passaram pela feira, interessados em conhecer mais sobre a cultura local e aproveitando as variadas atividades da Bienal. Já em 2015, na terceira edição da Bienal do Livro de Itabaiana, foi estimado um público de mais de 30 mil pessoas visitando os estantes, as praças das cidades, as salas da universidade e os auditórios durante os três dias do evento. Foram centenas de escritores, cerca de 25 cidades sergipanas enviaram alunos e professores. Tudo isso sem falar nos mais de 2 mil livros que foram comercializados. Este ano, Sra. Presidente, Sra. Ana Mélia, o evento agigantou-se. E, de sexta-feira passada, do dia 20 de outubro até domingo passado, a quarta Bienal do Livro de Itabaiana recebeu no Shopping Peixoto um público estimado de mais de 50 mil pessoas de todas as idades e de todos os cantos do nosso Estado além fronteira. Foram escritos quase 500 escritores, com idades que variaram de 7 a 70 anos. E trago aqui, Sra. Ana Mélia, um exemplo do mais jovem escritor, Danilo Nascimento Crescêncio, escritor de 7 anos de idade, que tive o privilégio de conhecer e de ler com ele o seu livro, que fala exatamente as letras de A a Z. Gente de todas as idades, vindo de todos os cantos do país, como eu já disse, além da Espanha, do Uruguai, da Colômbia, enfim. Importante, entretanto, enfatizar que a Bienal valoriza, sobretudo, o escritor da Terra e é ele o centro das atenções desde a primeira edição. Esta Bienal foi, sem sombra de dúvida, uma oportunidade ímpar para o resgate de diversas manifestações culturais, com apresentações folclóricas, bandas marciais, sinfônicas, além de apresentações musicais de diversos estilos, abrindo oportunidade para que a artista da nossa terra mostrasse o seu talento em três palcos simultâneos. Teve estándares de municípios sergipanos divulgando o que o lugar tem de melhor. Há exemplo do município de Carira, onde o escritor João Hélio de Almeida mostrou o seu livro e lá o povo daquela cidade mostrou toda a sua cultura e todo o seu folclore. Comidas típicas, artistas plásticos, cartunistas, uma área inteira dedicada às crianças, grupos até atrás e de dança. Tudo isso, além da presença ilustre, dá exemplo do jornalista sergipano Anselmo Góis. Senhora Presidente, colegas senadores, para que os senhores possam sentir a dimensão do caldeirão cultural que se formou em Itabaiana, minha cidade, nesses três dias foram resumidamente o que aconteceu em cada um deles. Na sexta-feira, houve a abertura dos estandes da Feira Cultural e a entrega Troféu Falcão de Ouro, onde 31 personalidades e entidades foram homenageadas com o prêmio. Entretanto, neste dia, também tiveram início as apresentações musicais e Bob Lelis chegou à Bienal com a Rural do Forró. No dia seguinte, sábado, aconteceu a exposição e o desfile de carros antigos, uma homenagem à de Zé da Baleia, o maior colecionador de carros antigos de Segip. O jornalista Anselmo Góis, que é segipano de Frepaulo, vizinho da Itabaiana, e colunista do jornal O Globo, realizou um brilhante tech show com o tema, abre aspas, o atual momento da comunicação no mundo na área das mídias sociais, fecha aspas. Além de pertinente, sua análise foi bastante profunda e esclarecedora. No domingo, no último dia da Bienal, a programação teve início no loteamento Luiz Gonzaga, onde aconteceu o café da manhã com os escritores, e também a entrega do monumento ao livro. Já à tarde, o evento prosseguiu e contou com a apresentação do ilusionista Pedro Guaraná, quem cantou a todos os presentes no início da noite, em que se apresentou e abrilhentou mais ainda a Bienal, foi o cantor Georges Sandes, participante do programa The Voice Brasil da Rede Grupo. Aliado a tudo o que mencionei, Sra. Presidente, colegas senadores, houveram diversos lançamentos de livro e a sessão de autógrafos, e aqui não posso deixar de mencionar o lançamento do livro do ex-governador Albano Franco, abre aspas, Artigos Globais e Outros Espaços, no qual tive a honra de participar. Também destaco, entre tantos outros livros, o livro que fala de um ilustre comerciante itabaianense, Arrojado, o Eliseu Oliveira, mais conhecido como Arrojado, do autor Carlos Mendonça e da autora Maria da Conceição Andrade Oliveira, fila de Arrojado. A cada edição, a Bienal do Livro Itabaiana torna-se maior e mais abrangente, contemplando, além da literatura, diversas outras áreas artísticas e culturais, dando vez e voz aos artistas da nossa terra. Por isso, Sra. Presidente, Sra. Dona Anamélia, digo sem medo de errar que Sergipe tem jeito sim. Somos, em essência, um povo dedicado e trabalhador, e nosso Estado tem grande potencial humano e natural. Tenho muita honra de pertencer a essa terra e de ser sergipano. Por isso, gostaria também de registrar que hoje é o dia da sergipanidade, data que marca o orgulho de um povo por sua cultura, por seus costumes e por suas tradições. Para finalizar, quero parabenizar os idealizadores e organizadores do evento, a exemplo, os três mosqueteiros Carlos Eloy, Honorinho Júnior e Jamerson Machado, esse, como já disse, chamado dos três mosqueteiros, que, junto aos curadores Jorge Cavalho, Domingos Pascoal Neto e Antônio Saracura, colocar o Sergipe no mapa dos grandes eventos literários e culturais do nosso país. Muito obrigado, Sra. Presidente e Senadora Anamélia. Cumprimento, Senador Eduardo Amorim, porque precisamos cada vez mais falar não só da leitura da cultura, mas uma feira do livro e essa agitação cultural, esse caldeirão cultural lá na sua cidade, remete também que nosso Estado, na cidade de Passo Fundo, também no interior, tem a Jornada de Literatura, que já levou para lá pessoas muito, muito conhecidas da literatura, não só do Brasil, mas também de outros países, e também a Feira do Livro de Porto Alegre, que tal. E muitos municípios, essas feiras são ativadoras de uma cultura mais vigorosa em defesa da cultura brasileira, que é tão forte, especialmente na região nordeste. Mas nós, gaúchos, também temos uma cultura forte, com grandes autores, muitas obras transformadas em filmes, Érico Veríssimo, Tabajara Ruas e tantos outros. Então, também temos essa aliança em defesa da cultura. Parabéns ao sucesso do que aconteceu lá na sua cidade. Muito obrigado, Senadora Amélia. E realmente foi um caldeirão cultural, e foi delicioso, foi muito bom estar lá e viver esse momento tão especial. Que esse bom exemplo seja copiado por muitos outros cantos desse país, por diversas outras cidades. Ainda vale a pena, com certeza, ser amigo do livro, e o livro só tem nos ensinado todos os dias, sentir isso lá na quarta Bienal do livro. Mais uma vez, parabenizo Jamerson Machado, Honorinho Júnior e Carlos Eloy, pela grande iniciativa, os chamados Três Mosqueteiros, da Bienal de Itabaiana.